Música Muito bom dia, vamos a luta, 11 horas e 10 minutos, bom dia Marcia Lasmar, tudo bem? Bom dia Marau! Onde você se meteu? Eu já ia dizer bom dia Marau no cinema Porque onde já está aqui chamando atenção, olha onde eu odei, estava me atracada com o armário, vem ali com o guarda-roupa ali Guarda-roupa não, é um armário de cozinha, vem ali, estava atracada ali, só tem novidade, sazou, vindo por aí É verdade, eu estou tentando respirar aqui depois daquela porrada que você me deu aqui no peito Eu vim para aí Marcia, você é uma pessoa que tem coração, aí está suando até agora, mas aqui eu não, eu dei outra É expectorar tudo agora Vou fazer tapotagem, não costa aqui não, por favor A expectora é igual, não mandei fazer essa graça Hoje nós temos semanas premiadas E hoje a gente tem beijos também, deixa eu me recuperar aqui Desculpa, deixa eu bater de volta Deixa eu bater de volta Tem um monte de beijos, você sabe que eu gosto de trazer assim, né? Eu também Cadê o beijo da dona Valdimã que eu pedi para o João? Primeiro Marcia Lasmar vai para o Mercantil Brito, está todo mundo ligado com a gente O seu Brito, a Lucilene, o Corrata, a Kirli, o Edson, a Patrícia, a Bruna e o Gomar Todo mundo ligado com o programa, agora o programa da sua comunidade Beijo para todos! Beijo para o seu coração, pode para o seu coração Aí ontem eu encontrei a dona Sol lá na Pizza Solidária da Apadã E a dona Sol fez questão de falar comigo e dizer o seguinte Mandem por favor um beijo para a Val A Val está todo dia, a Val é secretária da dona Sol A Val está todo dia ligada no programa, agora o programa da comunidade Ela não perde o segredo do cofre, só não consegue ligar para vocês Dona Val! Junto com a Val, a Eti, a Eti é a secretária do seu Omar Que também não perde nenhum programa, está ligada com a gente É net, Eti, a minha também é net, viu? Mas Eti é porque ela é carinhosamente chamada de Eti De Eti? Eti Beijos, peixinhos, coração explode para todo mundo Esse é o beijo jacarezinho, né? Coração explode, jacarezinho E hoje tem Semanas Premiadas? Certamente tem, estamos aguardando o ganhador de 200 reais Prêmio sorteado ontem, você sabe o Semanas Premiadas É só para você que comprou agora impresso por 50 centavos Esse que aqui a Marcela Asmar segura em suas mãos e mostra para o querido Do Woody Van Allen, mostrando agora impresso A gente também alerta você que por acaso ganhou a combinação de ontem Meu amigo, corra para cá porque está valendo 200 reais Se você chegar até a hora do sorteio, você ganha Se não, você perde e aí vai acumular o sorteio O 27º sorteio será de 300 reais Hoje, hein? Então você vai ter que comprar o seu jornal, participar e ficar de olho Não se esqueça que a gente vai ter portal E portal também, onde você também acompanha o resultado dos sorteios Semanas Premiadas, vai fazer aquela conferência Portal em Tempo e tem também todas as informações E você pode vender e comprar também no nosso Classe Tempo Classe Tempo.com.br, suas opções de compra, de anúncio, de negócios Uma oportunidade, entanto, é claro Você encontra a combinação, viu, Marcela Asmar Lembra da combinação lá dos Semanas Premiadas? A gente tem essa combinação ali publicada no nosso portal de notícias O www.emtempo.com.br Que destaca essa notícia aí Olha! A gente se lembra dela, ela foi fazer um pré-natal Numa unidade básica de saúde E agora, ela fugiu há um mês Já está com a barriga grande Foi capturada Olha aí, irmã Ela fugiu pelo basculhante Da unidade básica de saúde Infelizmente, tiraram as algemas lá Para ela poder fazer o exame Eu adorei a sua cara de surpresa No momento em que viu Porque, olha só Porque realmente ela fez uma proeza Tela espectadora Ela foi para uma unidade básica de saúde Fazer o acompanhamento pré-natal Estava presa E de lá ela conseguiu passar pelo basculante ali E foi embora É importante, gente, rapidinho A gente conversar sobre isso Porque eu estava ontem e recebi uma notificação Sobre o uso de algemas A utilização de algemas E os nossos superiores tribunais Já entendem que a utilização de algemas Quando não oferece risco de fuga Ou qualquer coisa parecida Pode configurar nulidade do processo Então, acho que os policiais Já preocupados com essa situação De como lidar com isso Acabou tirando as algemas dela Na hora que ela ia fazer a ultrassonografia Lá na unidade básica de saúde E ela se aproveitou E fugiu pelo basculhante Chamou muita atenção da gente Porque ela já estava grávida na época Acho que de 5 meses 7 meses 7 meses E agora ela está com 8 meses E olha aí Ela conseguiu sair pelo basculhante O que é que é uma pessoa para fugir, né? Meu Deus do céu Para milagre, se unta Destaque você acompanha no nosso portal de notícias www.entempo.com.br São 11 horas e 15 minutos Você que está em casa Ligado com a gente Em mais uma edição do Agora O programa da sua comunidade É sempre bom lembrar da sua participação 3307-3951 3307-3952 E nosso zap zap 981-16-3529 Onde você manda sua foto Seu vídeo Sua mensagem de voz Ainda hoje tem segredo do cofre, então Prepare suas anotações A Márcia Lasmar perdeu o papelzinho dela Perdeu Perdeu Está dentro da minha bolsa, não está não? Não está não Você achou? Não, eu não achei E como você sabe que eu perdi? Porque eu sei O Carlinhos me contou 11 horas e 15 Está no ar o programa agora Obrigado pela sua audiência Hoje é quinta-feira Tem muita informação Tem muita comunidade para você Que nos assiste nesse momento Estamos no programa da comunidade Estamos aonde? Vamos lá